Hoje nós convidamos a Mara Jordana, que está vindo, gente, de um projeto maravilhoso. Ela que é doutora em saúde pública e profissional de educação física. Vai trazer um assunto tão valioso, tão importante, e que ele, assim, vai ter uma riqueza, assim, de muitos e muitos anos, de uma vida inteira, porque todo mundo vai precisar. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu falei assim, poxa vida, a gente não pode estar presente nesse momento tão importante, mas ela vai falar desse projeto maravilhoso. A inclusão em movimento, né? A importância das atividades físicas para a pessoa autista. Isso mesmo, gente. A prática das atividades motoras para que as nossas crianças estejam bem no dia a dia. Porque a gente fala de tudo. Menos de educação física para essas crianças. E elas precisam, assim como a sua criança que está em casa, precisa de exercício físico, precisa brincar, precisa se divertir. Não é diferente para uma pessoa com autismo. E o projeto dela se chama Premalte. Isso mesmo. E surgiu em 2018, hein, gente? Na Ufip. E ela desenvolve atividades para pessoas com transtorno do espérito autista. Té, eu queria muito que primeiro você me falasse o que aconteceu nesses últimos dias e que muitas pessoas marcaram presença. Mas que hoje a gente quer relatar, a gente quer falar. Inclusive tem algumas imagens. E eu quero que você me fale, porque eu sei que você está cheia de muita vontade, de muita emoção para falar sobre o assunto. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com você. Bom dia a todo mundo. É como você falou, né? O nosso projeto, ele tem aí pouco mais de cinco anos. É um projeto que foca nessa prática da atividade física. Você bem ressaltou que é uma prática importante e ainda pouco valorizada nesse plano terapêutico, né? E tão importante quanto, né? E aí nesse mês de abril, maio, nós tivemos uma exposição, né? Ela encerra hoje, mas como você falou, todo dia é dia. É verdade. E aqui essa oportunidade, ela é única. Ano passado nós tivemos a primeira exposição, esse ano nós tivemos a segunda exposição. Mas essa exposição é o momento para a gente reforçar e ressaltar a criatividade que essas crianças e jovens têm dentro desse espectro do autismo e também reforçar a importância da atividade física para isso, né? Então a gente une a arte, a gente une a atividade física, a gente une o aspecto pedagógico, porque o nosso projeto é formado por uma equipe, né? Uma equipe de monitores da área da pedagogia, da área da educação física. Nós temos também da área do jornalismo, que mexe nas nossas redes sociais, que faz com que o nosso projeto fique ainda mais bonito. Mas reforçando isso, né, Vanusa, a importância dessa prática psicomotora no aprendizado, né, que eles têm dentro da escola, na qualidade de vida, na autonomia funcional, né? Essas crianças, a gente tem um relato dos pais, o quanto que elas crescem, não em termos de estatura. E se divertem. Se divertem muito, né? As mães dizem assim, quando elas chegam em casa, ai mãe, eu quero levantar aqui, igual eu faço lá no pré-malte, né? Pega o saco de arroz e levanta. Então, atividades funcionais. O que a gente quer é dar funcionalidade para essas crianças. Com certeza, porque isso vai desenvolver essa prática, né? Também, essa parte motora vai estar nesse desenvolvimento. E, além de tudo, faz bem para a mente delas, naquele momento todo especial. Inclusive, os meninos estavam mostrando as imagens, eu gostaria até que você visse as imagens que nós temos aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque nesse momento tem também um trabalho voluntário, tem pessoas que marcam presença, mães, por exemplo, nesse momento elas estão se divertindo junto com os filhos, não é verdade? Sim. Inclusive, a gente fez um aulão sábado. Ai, que lindo. É, a gente fez um aulão. Começa que dia? Assim, o nosso projeto, ele tem mais de cinco anos, né? Sim, mas eu digo assim, esses últimos dias. Então, essas ações a gente fez por conta do Dia das Mães, né? Então, a gente teve aí ações de abril, maio, a gente teve a exposição em alusão ao mês Abril Azul, né? Que é em alusão ao mês de discussão do Téa. E agora, em maio, a gente teve o aulão de dança para as mães. Como você falou, elas se divertem, né? E aí, Vanuz, eu faço um paralelo, porque a gente precisa olhar para quem cuida, né? Então, essas mães, elas vivem uma luta diária, né? De muitas dificuldades, de muitos obstáculos, de muitas coisas difíceis. Então, a gente precisa levar um pouco de alegria para elas. Então, a gente tem um olhar para os filhos, mas a gente também se preocupa com a mãe, que é principalmente aquela que leva. É porque ela não tem que sentir, a gente já falou aqui várias vezes em outras entrevistas, com outras mães, com outros profissionais, que isso não é um fardo. Sim. Na verdade, você é uma mãe especial, é uma mãe que Deus sabia que você poderia estar naquele momento, vivenciando aquela situação, e que, assim como você assumiu uma responsabilidade de mãe especial, uma mãe presente, uma mãe necessária, tem outras mães passando por outras situações. A mamãe do autista está com o autista, mas tem outras mães que estão passando por um momento difícil, com um filho com câncer. Tem outras mães que estão passando por um momento difícil, com filhos que, provavelmente, ela não tenha que sair para trabalhar, tem que ficar com ele o tempo todo, e não é só o autismo. A gente precisa chamar a atenção que na casa de alguém tem sempre uma situação diferenciada a ser vivenciada. E outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei com ela na minha mente e no meu coração, sabe, Mara? Nunca queira colocar o seu problema maior do que o problema do outro. Cada um sabe de si. Porque cada um sabe de si. De repente, o que para você é muito forte, e a pessoa olha e diz assim, ai, gente, eu acho que eu não conseguiria carregar essa luta, essa batalha. Mas, na verdade, Deus sabe o que faz. Sim. E Ele sabe até o momento que você aguenta, e Ele sabe como lhe ajudar. Tem vezes que Deus está com a gente nas mãos, e a gente pensa, meu Deus, como é que eu estou conseguindo me segurar? Como é que eu estou conseguindo me levantar? Como é que eu estou conseguindo caminhar? Faz tempo que Deus está com você nas mãos. Se Ele lhe colocou, é porque Ele pode lhe segurar, né? Claro. E isso precisa acontecer para que essas mães encontrem esse apoio em você, em outras mães. O que falar dessas mães quando elas participam desse projeto e das crianças autistas? Olha, você falou aí da diversão, né? E aí, trazendo isso aí. Por exemplo, uma exposição como essa, as crianças, quando elas veem o que elas fazem, elas dizem assim, olha mãe, o que eu fiz. Ai, que lindo. Então, elas se orgulham do que elas fazem, elas querem levar para casa, elas querem pôr na parede. E isso, Vanusa, é um momento pontual que a gente vê é o resultado de um trabalho inteiro, né? E quando as mães presenciam isso, elas pensam assim, puxa vida, meu filho fez isso. E às vezes a própria mãe se surpreende em momentos como esses, né? Em momentos em que ela olha numa atividade, por exemplo, aquática, que a gente tem atividades na piscina, e a mãe vê, nossa, meu filho avançou, meu filho sabe mergulhar, meu filho aprendeu uma atividade nova. E elas, falando de forma específica da mãe que você perguntou, elas disseram assim na aula de dança, nossa, eu nem sabia mais se eu lembrava como era agachar e levantar, né? Então, assim, a gente faz um paralelo de mãe e filho porque eles são uma família só e é como você falou, né? Não tem que ser um fardo. E o nosso projeto, a gente tenta fazer com que seja leve. E a atividade física é isso, é corpo. E quando eu falo de corpo, eu não falo só do pescoço para baixo. Eu falo de saúde física, saúde mental, eu falo do social. E as mães precisam disso, né? Enquanto as crianças estão trabalhando juntas, umas com as outras, relação entre elas e com os monitores, as mães estão também entre elas. Então, a gente também fez roda de conversa com psicólogos. A gente fez parceria com o pessoal da psicologia. Teve brincadeiras. Teve brincadeiras, pinturas. E assim, a nossa ideia, agora em junho a gente vai ter festa junina, que todo ano a gente faz, né? Depois eu mando as fotos para vocês. E a gente manda equipe também para poder mostrar o trabalho de vocês. Legal, muito bom. E assim, a nossa ideia é sempre assim, né? É tentar fazer uma coisa leve, uma coisa que tenha resultado, que isso é o importante, né? Que essas crianças possam avançar. Só para falar um relato, por exemplo, tem crianças que não conseguiam subir uma escada, né? E com atividades físicas, coisas funcionais, elas conseguem brincar no parquinho do prédio, né? A mãe pega, grava um vídeo e diz assim, olha o que o meu filho consegue fazer. Isso foi o projeto que contribuiu. Isso alimenta o coração dessa mãe também, né? Alimenta o coração dessa mãe e nos dá um gás, né? Diz assim, estamos no caminho certo. Verdade, fazendo as boas obras. Fazendo as boas obras. Todo mundo tem que fazer um pouco e levar um pouco de si. A gente aqui no Bom Dia, né? Minha equipe maravilhosa, a gente tenta mostrar para vocês o que está acontecendo e os resultados. Está aqui. Olha só o que a Mara acabou de dizer para a gente. Um resultado do que acontece. Quando uma mãe traz um resultado como esse na tua mão, nossa, na mão de vocês que recebem com tanto amor, é gratificante, né? Muito gratificante, né? A mãe até diz assim, eu não consigo agradecer o que vocês fazem pelos nossos filhos, né? E vocês estão se divertindo naquele momento, né? Muito. Uma mãe até chegou para mim, Vanusa, ontem e disse assim, Mara, me diz uma coisa, esses monitores gostam daqui? Aí eu disse, claro, se eles não gostassem, eles não estariam aqui. Porque uma coisa é importante falar, esses monitores, eles são voluntários. Então, imagina uma aula, duas horas da tarde, eles não recebem nenhum centavo, né? Exceto dois, que são bolsistas, mas eu tenho 35 monitores, né? De cursos variados. E eles estão ali para aprender, mas principalmente porque gostam. Muito bom. Porque para trabalhar, sim, tem que amar. E eu gostei muito porque você, que é doutora em saúde pública e também profissional de educação física, essa prática do exercício físico é muito presente na vida desses autistas, né? Muito. Inclusive, na verdade, assim, alguns que chegam para fazer o projeto não faziam nenhuma atividade física. Olha só. E é uma prática muito incomum de forma gratuita, né? Então, às vezes, as mães conseguem algumas terapias gratuitas pelo próprio SUS, né? A psicologia, algumas terapias como fono, terapia ocupacional. Mas a prática do exercício, ela ainda é carente de forma gratuita. Então, encontrar uma opção de esporte, de lazer, assim, socialmente falando, é uma coisa, assim, que elas agarram. Muito bom. De forma muito... E aquelas mães que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o projeto, mas têm vontade, como é que elas podem fazer? Olha, a gente abriu uma inscrição ano passado, a gente fez um cadastro de reserva. A gente até fechou porque a gente teve mais de 50... Eu acredito. De 50 pessoas que nos procuraram. Mas a gente tem o nosso Instagram, arroba premalte. Aquelas pessoas que se interessarem podem falar com a gente pelo direct, a gente anota com todo carinho. E assim que for surgindo vagas, a gente vai entrando em contato com essas pessoas, vendo se o horário é conveniente para essa pessoa. Porque, às vezes, surge vaga, mas a mãe, ah, ele já faz terapia, já tem um horário, estuda. E, infelizmente, a gente não consegue contemplar essa família. Mas não desistam, né? A gente vai conversando e, quem sabe, o projeto consiga ser ampliado, ter mais horários. Enfim, a gente vai conversando. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Continuem fazendo esse trabalho. E que vocês possam fazer esse trabalho independente das datas. E eu queria que os comunicadores pudessem ajudar. Dar apoio relacionado a esse tipo de projeto. Porque, assim, às vezes as pessoas só dão valor na data exclusiva, no mês que se trata do assunto. E todos os dias é dia de você estar lembrando, de você estar falando. Aqui no Bom Dia, a gente não tem disso. A gente até conversou isso com você. Se não deu para trazer na época que estava funcionando o projeto, que estava fazendo aquele momento tão especial, mas a gente vai estar falando. Porque hoje não é só hoje. Amanhã tem de novo. E a gente precisa estar tocando no assunto. Obrigada por você estar aqui. E o Instagram? Arroba Premalte. Obrigada, Mara. Obrigada a você. Continua aqui.